Por que existem tantas Nossas Senhoras? Existem mais de 1.025 títulos para Maria. São muitos nomes, mas dedicado a uma única pessoa. A Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus. As pessoas deram muitos nomes diferentes à Nossa Senhora conforme o que sabiam, como viviam e o que sentiam. Geralmente ela ganhava nomes de lugar onde as pessoas começaram a honrá-la, como Fátima em Portugal, Copacabana na Bolívia ou Lourdes na França. Às vezes, Nossa Senhora ganha nome de acordo com o que as pessoas precisam dela. Por exemplo, quando alguém quer ajuda para resolver problemas, pode chamá-la de Nossa Senhora Desatadora de Nós. E quando querem proteção durante a gravidez, ela pode ser chamada de Nossa Senhora do Bom Parto. As pessoas começaram a honrar Maria, a Mãe de Jesus, muito tempo atrás. Desde os tempos dos bisnetos de Jesus, lá pelo ano 100 d.C. Num papel muito antigo, do ano 300 d.C., encontrado no Egito, tem uma oração que pede a Maria proteção em momentos difíceis. Em 431 d.C., durante o Conselho de Efésio, que foi um encontro de líderes da Igreja Cristã Antiga, para discutir e tomar decisões sobre crenças e ensinamentos importantes, disseram que Maria era a Mãe de Deus. Aí, a devoção a Maria cresceu ainda mais. Mãe de Deus.